E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e eu estou aqui no Adopt Me e o que que eu vou estar fazendo aqui, né? Eu vou falar aqui pra galera, quem encontrar o Papai Noel vai estar ganhando presentes, isso mesmo, vocês vão ver como é que vai ser isso daí, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês e vai ser assim mesmo, quem encontrar o Papai Noel aqui vai estar ganhando presentes, sabe aqueles presentes de Natal? Quem encontrar o Papai Noel vai estar ganhando, beleza? E galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e clicar no sininho de notificação antes de eu conseguir chegar, deixa eu ver, já sei. Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e clicar no sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali, tá vendo? Daquele outro lado ali, tem que ser muito rápido, eu vou vir por aqui e aí quero ver quem vai conseguir, vamos lá, beleza? Vamos lá. Um, dois, três, valendo, já está valendo, quero ver quem vai conseguir, pronto, já estou aqui. Quem aí conseguiu, galera? Quero saber quem conseguiu, comenta aí, beleza? Mas vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso conseguir os presentes, tem um Papai Noel aqui, né? Mas beleza, eu preciso conseguir os presentes, deixa eu conseguir os presentes, por quê? Porque eu não tenho nenhum presente aqui, nenhum presente mesmo. Eu vou comprar isso daqui, é, vou comprar isso daqui porque, é, isso daqui não, isso aqui é muito. Vou comprar isso daqui que eu já consigo bastante presentes. Pronto, comprei esse daqui. E aí eu vou virar o Papai Noel e vou falar pra galera, quem me encontrar vai estar ganhando presentes. Mas deixa só eu vir aqui, pra mim comprar os presentes, né? Calma aí, o que que aconteceu? Deixa eu comprar aqui os presentes. É, não sei porque eu não estou conseguindo comprar muitos presentes. Ah, já sei, é por causa disso daqui, tá vendo? Ah não, não era pra mim ter abrido esse presente aqui, mas beleza. Vamos lá. Pronto, comprei bastante presente, vou comprar mais um presente, consigo mais um, ainda não. Já sei, eu vou comprar isso daqui e aí eu vou conseguir mais um presente, né? Deixa eu ver, isso mesmo, consegui. Beleza, eu consigo esse presente aqui também, é. Vamos ver o que que eu vou ganhar com esse daqui. Beleza, hein, ganhei um, é, não sei o que que é isso aqui, mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá que eu vou, eu vou virar o Papai Noel agora, né? Como é que eu vou virar o Papai Noel? O que que tá acontecendo? É só eu fazer isso daqui, deixa eu vir aqui. Mas calma aí, ninguém pode me ver aqui, senão eles já vão saber aonde é que eu estou, né? Aí eles já vão saber aonde é que eu estou. Hum. Pronto, deixa eu ver se não tem ninguém aqui, é, não tem ninguém. Vamos lá, vamos virar o Papai Noel, deixa eu vir aqui. E tem aqui, ó, pronto. Virei o Papai Noel, que isso! Mas beleza, agora, Papai Noel tem que ter o quê? O trenó, né? Deixa eu encontrar o trenó do Papai Noel aqui. Pronto, olha isso. E vamos lá, vamos começar. Ah, eu vou estar, deixa eu ver onde é que eu vou ir, né? Pra falar pro pessoal aqui. Pronto. Será que alguém vai me encontrar aqui? Eu vou falar aqui pra eles, né? Beleza, eu vou falar assim. Quem encontrar o Papai... Calma aí, o que que eu falei ali? Quem encontrar o Papai Noel ganha presente. Pronto. Deixa eu ver. Pronto, quem encontrar o Papai Noel ganha presente. Vamos ver se eles vão me encontrar. Deixa eu ver aqui, pronto. Eu acho que eles já vão saber que eu estou aqui, porque, ó, olha isso daqui. Eu sou o Papai Noel e eu estou em um trenó, tá vendo? Tem alguém vindo aqui, deixa eu ver se vai vir pra cá. Eu acho que não. É, não veio pra cá, beleza. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir pra cá pra eles poderem me encontrar, né? Porque senão, se eu ficar bem escondido, aí ninguém vai me encontrar. E ninguém vai conseguir ganhar presente. Mas eles têm que encontrar o Papai Noel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ninguém tá vendo eu aqui, será? Eu acho que não. Quando alguém falar, encontrei, aí vai ganhar o presente, né? Mas o que que é isso, moça? Ei! É, eu acho que ela tá dormindo aqui, galera. Não sei o que que tá acontecendo. Acho que ela tá dormindo. Aqui, eu acho que ele vai falar que me encontrou. É, eu acho que... Vamos ver. Deixa eu ver. É, eles me encontraram. Eles vão estar ganhando aí o presente. Beleza. Vai ganhar o presente. Aqui, ó. Presente. Pronto. Vai ganhar esse presente aqui. Beleza. Vamos lá. Calma aí. Vai estar ganhando aqui o presente do Papai Noel, né? Pronto. Ganhou o presente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quem mais aqui vai querer o presente? Aqui, ó. O pessoal que tiver aqui vai estar ganhando o presente, porque eles me encontraram, né? É, tudo bem. Tudo bem. Aqui, ó. Vai ganhar um presente também. Por que encontraram o Papai Noel? É, todo mundo me encontrou aqui agora. Todo mundo vai estar ganhando o presente. Beleza. Beleza. Eu sou o Papai Noel e eles estão aí ganhando o presente, né? Quer dizer... É, acho que vocês entenderam o que eu quis falar, né? Falou aqui. Oi, Biel. Oi. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pronto. Vai ganhar um presente também. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá. Ele vai ganhar um presente também. Aqui, ó. Presente. Vamos lá. Beleza. Que isso? Eles ganharam bastante presente aqui, né? Muitos presentes mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ela falou o quê? Ela quer uma poção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Qual que é? Eu não sei qual que ela quer. Acho que é essa poção aqui, né? Pronto. Quem que falou que queria? Eu acho que foi essa daqui, né? Eu acho que foi. Acho que está aqui. Beleza. Vai ganhar a poção. É presente. Estão ganhando aí muitos presentes. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que todos eles já ganharam presentes, né? É. Eu também estou ganhando presente aqui, né? É. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eles estarem ganhando presente. Ah, mas que demora. Ah, se ela pegar o presente de novo, sei lá. Porque ela coloca o presente, depois ela coloca um pet. Olha isso. Mas o que está acontecendo? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Beleza. Olha isso. Tem dois Papai Noel aqui. Ah, não. Ele não é Papai Noel, não. Beleza. Já sei o que eu vou fazer. Vou ir para um outro lugar, né? Para eles me encontrarem e estar ganhando mais presentes. Cadê o trenó do Papai Noel? Aqui. Aqui tem o trenó. Calma aí. Pronto. Deixa eu ver. Eu não sei onde é que eu posso ir. O que é isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Vamos ver se eu encontro mais alguém para eles estarem ganhando presente. Mas beleza, galera. Vamos ver se eu vou encontrar mais alguém para estar ganhando presentes. Quer dizer, era para eles encontrarem o Papai Noel, né? Deixa eu ver o que é isso daqui. Hum, beleza. Já sei. Eu vou ser o Papai Noel aqui. Tem dois Papai Noel aqui agora, hein? Tem esse daqui e tem esse daqui também. Beleza, galera. Eu falei aqui, né? Para eles me encontrarem. De novo, já me encontraram aqui. É que eu estou em um lugar aqui que todo mundo consegue saber onde é que eu estou. Mas beleza. Aqui, ó. Vai ganhar o presente. Esse daqui já ganhou um presente. É, mas vai ganhar outro presente também. Vai estar ganhando outro presente. Vamos ver se mais alguém vai me encontrar aqui, né? Porque eu falei para eles. Quem me encontrar vai estar ganhando presente, né? Eu falei que quem encontrar o Papai Noel vai ganhar presente. Aqui, tem alguém aqui. Mas eu não sei se ele vai querer um presente porque ele está indo embora. Aqui, ó. Tem alguém aqui. Vai ganhar um presente também. É, se ele quiser um presente, ele vai ganhar. Vai ganhar um presente. Beleza. Vai ganhar esse presente aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu tenho ainda muito presente. Deixa eu ver se eu tenho bastante presente. Se eu tiver, eles vão estar ganhando os presentes ainda, né? Vamos lá. Por que está demorando? Ah, é porque ele colocou um pet, né? Beleza. Pronto, ganhou um presente também. Deixa eu ver aqui. Beleza. Mas beleza, galera. Vocês viram aí que eles ganharam o presente, né? Muitos aí ganharam o presente do Papai Noel aqui no Adopt Me. Olha isso. Eu sou o Papai Noel. Eu virei o Papai Noel aqui no Adopt Me, galera. Por que eu fiz isso? Para eles estarem ganhando presentes aí, né? Mas beleza, galera. Deixa eu ver. É, eu não sei onde é que eles estão. Quer dizer, já ganharam bastante presente aí. Mas beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!